É falar com a Helena Coelho. Luísa, Luísa João, pois bem, vocês bem sabem que o surfista, para além das ondas, a primeira namorada, aliás, a única e mimada namorada, é a sua prancha de surf. Surfista que é surfista, mima e muito bem a sua prancha de surf. Ora bem, os namorados dão presentes às namoradas, oferecem um jantar às namoradas, os surfistas cuidam muito bem dela e por vezes fazem alguns desenhos. É muito comum vermos nos surfistas profissionais que eles próprios desenham ou escrevem algumas frases apelativas às suas vidas, não é? Mas tem comigo o Alexandre Antunes, que é retratista e que está aqui a pintar-se uma prancha de surf. Calculo que isto seja a onda de super tubos, não é assim, Alexandre? A onda de super era apanhar um pouco da praia também, para não ser só a onda, não é? É aqui a praia tentar dar assim uma luminosidade que capte bem a preciosidade que nós temos aqui. Alexandre, tu costumas pintar só as tuas pranchas ou já tens encomendas de amigos e de surfistas? Te vão ter a primeira encomenda e esta é a segunda prancha que eu pino. Esta é para quem? Esta é para o Presidente, é para o Tose. Muito bem. Tu, Alexandre, esta não é a tua profissão, tu és técnico informático na comunidade intermunicipal do Oeste. São duas áreas completamente distintas? Completamente distintas. Mas se eu não tivesse isto, também acho que não conseguia fazer um bom trabalho no outro lado. Então, complementares, portanto. Estou muito liberado, tenho que ser. Muito bem, Alexandre, esta praia é muito especial para ti. Isto porque a primeira saída que tu tiveste com a tua atual mulher foi aqui nesta praia. Conta-nos um bocadinho. Foi, eu vim aqui ver um campeonato de surf com os meus amigos, um universitário. Sabia que ela ia estar aqui. Ah, esperto. Biquíni, não é? Na praia? Não, por acaso foi no inverno. Ah, muito bem. Mas estava muito, muito bem vestido. Muito bem. É um sítio romântico, portanto. É, muito, muito bem. Dá boa sorte. Por acaso, deu bastante sorte. Parabéns. Continua a fazer este excelente trabalho e muito obrigada. Obrigada.